nessa noite especial, e também o servo de Deus, Padre Léo de Betânia, que eu já percebi, tão querido aqui, junto dos irmãos e das irmãs, e ele que também, olhando para São Bento, tantas e tantas vezes expressou nas suas pregações o combate espiritual. E, sobretudo, essa necessidade de atentos a Deus e atentos à palavra de Deus, como nos ensina São Bento essa noite, a rebater, expulsar, exorcizar, mandar para longe a ação do inimigo, do encardido, como gostava de dizer o Padre Léo, o servo de Deus, Padre Léo de Betânia. Por isso, começo convidando você a, se puder, abrir a sua Bíblia, em Mateus, capítulo 4, versículo 1, os seguintes. Veja bem o que diz a palavra. E esse mesmo texto, com esse mesmo teor dessa perícope, você vai encontrar em Lucas 4, para mostrar que, de fato, o Senhor viveu essa experiência. Então, diz assim, Mateus 4, versículo 1. Então, Jesus foi conduzido ao deserto pelo Espírito, para ser tentado pelo diabo. Tendo jejuado durante quarenta dias e quarenta noites, teve fome. O tentador aproximou-se e disse-lhe, se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. E ele respondeu, está escrito. O homem não vive somente de pão, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então, o diabo levou Jesus à cidade santa, colocando-o no ponto mais alto do templo, e disse-lhe, se és o Filho de Deus, lança-te daqui para baixo. Com efeito, está escrito, respondeu Jesus. Disse o diabo, a seus anjos ele dará ordens a teu respeito. E nas mãos te carregarão, para que não firas teu pé em alguma pedra. Mas Jesus imediatamente respondeu ao diabo. Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus e só a ele servirás. O diabo, então, levou ainda Jesus para uma montanha muito alta. Mostrou-lhe todos os reinos do mundo e disse-lhe, tudo isso te darei. Se te prostrares para me adorar, Jesus lhe disse, vai-te embora, Satanás. Pois está escrito, adorarás o Senhor teu Deus e só a ele prestarás culto. Por fim, o diabo o deixou. Os anjos se aproximaram, então, para servi-lo. Palavra da salvação, palavra que nos salva, que nos liberta, que nos cura, que nos restaura. Palavra que nos fortalece contra as investidas do maligno. Querido irmão, querida irmã, você do exército de São Miguel, de modo especial, que tem feito essa novena dedicada ao grande São Bento, saiba que é preciso ter uma certeza de fé. Você é chamado a vencer as tentações em Jesus. E isso é muito vivo na história, na luta de São Bento, como você acompanhou ao longo dessa novena, olhando para essa figura exemplar. Então, nessa noite toda especial, onde pedimos a intercessão de São Bento, onde estamos aqui nessa noite, numa comunhão de carismas, aqui o Instituto Récide, eu da Comunidade Betânia, a Raquel da Água Viva está aqui também, Ângela Ábido, fundadora das Mães que Oram Pelos Filhos. Uma verdadeira comunhão de carismas no Espírito, para poder dizer a você que é assim, debaixo da ação do Espírito, na força carismática do poder do Espírito, que somos chamados a nos revestir dessa graça para poder enfrentar a batalha, enfrentar a luta, ir para o combate espiritual. O combate espiritual mostrado aqui, de forma tão exemplar, nesse Evangelho de Mateus capítulo 4, e mostrando o que aconteceu com Jesus, para poder dizer que assim como o Filho de Deus, verdadeiro homem, verdadeiro Deus, foi tentado, todos nós somos, seremos tentados. A tentação vem para todo mundo, e é importante que nós nos armemos com as armas dadas pelo próprio Deus, e nós as encontramos nesse texto. Assim como Jesus foi tentado, todos nós os seremos. Já disse alguém, para que você saiba, a tentação em si, ela nem é pecado. Já disse alguém, eu não posso impedir que os pássaros voem sobre a minha cabeça, mas eu posso e devo impedir que eles venham e façam um ninho. A tentação é o sobrevoo do pássaro. Você sabe que está ali, o pássaro está voando, e o que o diabo faz é camuflar, é disfarçar, é enrolar. Padre Léo dizia, o servo de Deus, Padre Léo de Betânia, dizia, por isso ele é encardido, porque ele é mentiroso, o pai da mentira. Então, ele vai camuflando o sobrevoo do pássaro, para que você não perceba o risco, e quando menos espera, o pássaro tenta fazer o ninho. Mas as armas estão aqui. Jesus rebate o tentador com oração e palavra de Deus. Oração e palavra de Deus. E é isso que nós encontramos de forma bem objetiva na vida de Bento de Núrcia, do grande São Bento. Oração, palavra de Deus. À medida que Bento vai se convertendo, ele se reveste da força dessa palavra, se reveste do deserto e da oração, para poder se fortalecer. E o tentador não lhe deu trégua. Por isso, ele teve que se esmerar na arte do exorcismo, de mandar embora, de vá de retro-satana, como o próprio Evangelho disse, que o fez Jesus, quando o demônio usou de todas as artimanhas para atingir Jesus. Então, é preciso que nós, olhando cada um de nós, olhando para a experiência de Jesus, nos revistamos também dessas mesmas armas. São Bento o fez porque sabia do combate e da luta que todos nós enfrentamos. E a palavra de Deus, referendada pela igreja em vários documentos, lembram que o ser humano, apesar de ter sido criado no amor, criado em Deus, criado na beleza da santidade, ser imagem e semelhança de Deus, ferido pelo pecado, se tornou propício à divisão. Enfrenta dentro de si o combate. Muitas vezes, aquilo que São Paulo tão bem descreveu, quantas e quantas vezes não fazemos o bem que queremos, que almejamos, que vemos, que vislumbramos, mas acabamos por fazer o mal que detestamos. Essa tensão está em nós, esse combate, essa luta está em nós. E Bento expressou isso, sobretudo na sua regra. É interessante que o único escrito deixado por São Bento é a sua regra de vida que ele deixou para os irmãos à medida que ele foi sendo seguido pelos irmãos e deixando ali aquele rastro de santidade e outros irmãos foram na soleira de Bento e quiseram, assim, viver uma vida como a dele. Vida que de tal forma foi profunda e fecunda no espírito que revolucionou toda a Europa. Por isso Bento é o padroeiro da Europa, porque os mosteiros fundados por ele e ele, nos seus 67 anos, quase 70 de vida, nasceu em 480 e faleceu ali por 547. Nesse período, fundou 12 mosteiros pela Europa e, a partir daí, uma verdadeira revolução a partir da vida monástica aconteceu. Ele é padroeiro da Europa. Mas ele deixou registrado na sua regra de vida. Logo, no prólogo, ele deixa bem claro que a primeira coisa para enfrentar o mal, para enfrentar o demônio, é a obediência. Olha que coisa interessante. A obediência àquilo que o Espírito inspirou, aquilo que o Espírito deixou a partir da regra de vida, a partir da palavra de Deus, a partir dos ensinamentos de Deus. E isso está expresso na palavra, porque Jesus rebate o inimigo usando a palavra de Deus. Então, por isso, expressando a vontade de Deus sobre a vida dele e enfrentando a fome, enfrentando a tentação do ter, do poder e a das tantas limitações que poderiam ser, pela qual o inimigo pode nos atingir na nossa vida concreta. Então, Bento diz, comece pela obediência. Revestido na oração e na palavra de Deus, obedeça. Obediência é, do latim, ob audire. Significa ouvir com retidão. Ouvir, abrir o ouvido e a mente para escutar a palavra e deixar-se tocar por essa palavra. Não permita, de forma alguma, que outras vozes, que outros ruídos, tirem de você a coragem e a fé para se lançar em obediência e seguir a vontade de Deus. Assim, você enfraquece a ação do inimigo. Então, no prólogo da regra de vida de São Bento, ele destaca, a obediência é a primeira via para se vencer o tentador, porque ela expressa fidelidade e força na luta contra as investidas do mal. A obediência que se revela como um remédio contra a nossa tendência. E que tendência? Todos nós, enquanto o padre fala, analisa aí no seu coração tendência, muitas vezes, a rebeldia, o orgulho, a arrogância, a soberba, a autossuficiência, aquela tentação de achar que não precisa de ninguém, que não precisa do outro, que não precisa de Deus, que foram justamente a causa da queda dos nossos primeiros pais que viviam em santidade, andando na presença de Deus, nos conta os primeiros capítulos do Gênesis. E aí, por conta do orgulho, da arrogância, deixou de ouvir, de obedecer. Olha a profundidade do que está dizendo São Bento. E por conta disso, se tornaram presas fáceis da serpente que seduzem e derrubam. A consequência, expulsão do paraíso. Desvio no caminho da felicidade, da bem-aventurança que Deus deixou para nós. Então, a primeira coisa, obediência. As palavras de São Bento. Faço questão de lê-las rapidinho. Escute. Olha o que diz Bento. Escuta, filho, os preceitos do mestre, do senhor. Inclina o ouvido do teu coração e recebe de boa vontade e executa eficazmente o conselho de um bom pai para que voltes pelo labor da obediência àquele a quem te afastaste pela desídia da desobediência. A ti, pois, se dirige agora a minha palavra. Quem quer que sejas que, renunciando às próprias vontades, empunhas as gloriosas e poderosíssimas armas da obediência paramilitar sob, debaixo da vontade de Cristo Senhor, o verdadeiro rei. Olha a força dessas palavras de São Bento. Quem você tem ouvido mais? Quais são as vozes que tem falado ao seu ouvido, ao seu coração, à sua mente nesse tempo de tantos ruídos, de tantos barulhos, de tanta dispersão através dos meios de comunicação? Quantos, ao invés de estarem ligados agora nessa live, juntos do exército de Deus, estão por aí sapeando, navegando em tantas palavras distorcidas pelo inimigo. Por isso, não há outro caminho. Um coração rendido à rebeldia, diz Bento, às obras da carne dificilmente conseguirá obedecer à voz do Senhor. Aí está a raiz do combate espiritual e nós precisamos estar atentos. E Bento vai seguindo, exortando nesse sentido na regra, na sua regra, para poder dizer que é preciso estar atento à voz de Deus, se revestir da oração, se revestir de fato da palavra de Deus para poder seguir um caminho de obediência. E aí Bento diz, olha o que São Bento diz, quem é aquele que vence o inimigo? Quem é o vencedor do diabo? Olha o que ele diz, o vencedor é aquele que quando o maligno, o diabo, tenta persuadi-lo de alguma coisa, repelindo-o das vistas do seu coração, a ele e suas sugestões, com a autoridade de quem obedece ao Senhor, reduz-o a nada. Agarra os seus pensamentos ainda ao nascer e quebra-os de encontro ao Cristo. São aqueles que temendo o Senhor não se tornam orgulhosos por causa da sua boa observância, mas julgando que mesmo as coisas boas que tem em si não são por si, mas foram feitas pelo Senhor e por isso em tudo dão glória, glorificam aquele que neles opera dizendo como profeta, não a nós Senhor, não a nós, mas a vossa glória, não a nós Senhor, não a nós, mas a vossa glória. Sabe que tudo vem de Deus. Então, olha o conselho de São Bento, ao invés de dar atenção ao tentador, de permitir que aquele pássaro que sobrevoa venha e faça o ninho na sua cabeça, você aponta para Jesus, você aponta para Cristo, você olha para Ele firmemente, você se dirige a Ele, é bom que esse crucifixo esteja aqui atrás de mim agora, para que você possa olhar direto para Ele, não é o outro, não sou eu, é Ele, e é olhando para Jesus que você vai ter força de vencer o tentador. E assim, Ele vai sugerindo, aliado a esse conselho forte de São Bento, você tem ali a necessidade da confissão, a necessidade dos sacramentos, confissão e eucaristia estão na base daqueles que querem verdadeiramente enfrentar as investidas do maligno que não descansa, que não dorme, que São Paulo diz, nos circunda como um leão a rugir, pronto a nos devorar e dar o bote, e quando dá o bote, derruba, e quantos irmãos e irmãs sucumbindo à tentação, eu não posso impedir que os pássaros voem sobre a minha cabeça, mas eu posso e devo impedir que eles venham e façam um ninho. Então, você percebe daí, querido irmão, querida irmã, que passa por essa decisão, como eu gostei do testemunho da januária no início dessa nossa live, porque de repente você percebe no seu coração uma decisão que o levou, que a levou impelida pelo Espírito, porque tem ali a mão de Deus, não pense você o Espírito Santo passa pela ação dessa live e vai até você, alcança sua casa, sua família e o Senhor fica esperando uma decisão sua de dizer entra Senhor, a casa é sua, pode entrar Senhor, toma posse, entra com teu Espírito e expulsa todos os espíritos imundos que possam nos distrair da vontade de Deus e ali numa vida sacramental decidir-se numa confissão bem feita, profunda no sacramento da reconciliação, apegar-se à Eucaristia para poder alimentar-se da palavra, se unir à Virgem Maria, porque isso está presente na vida de tantos santos e a gente pode lembrar se quiser aqui uma lista Santo Padre Pio, Santa Faustina, São Francisco de Assis, todos eles tiveram grandes combates com o inimigo, grandes combates com o demônio e você percebe na vida deles assim como na vida de São Bento, amor à Nossa Senhora, o exemplo dos santos, a força dos sacramentos, da liturgia, da oração litúrgica, daquilo que nos alimenta para o combate espiritual, que nos dá a armadura do cristão, aquilo que nós encontramos no capítulo sexto da Carta de São Paulo aos Efésios, revestir-se da armadura do cristão para poder de fato enfrentar essas artimanhas do inimigo. Então, São Bento nos convoca de todas as maneiras. Então, somada a essas orientações de São Bento, na sua regra, não podemos esquecer, como eu dizia, dessa vida sacramental, da confissão sobre tudo, da santa comunhão, o sinal da cruz, como é importante você, no sinal da cruz, poder traçar sobre você todos os dias essa força de Deus que afasta para longe o inimigo, o sinal da cruz, sempre foi, principalmente para São Bento, um sinal poderoso. Toda a história da medalha de São Bento, que usada tão fortemente nos exorcismos, junto dos exorcistas de tantos lugares, a medalha de São Bento, não se sabe muito bem a origem da medalha, mas, num determinado momento da história, por volta do século XVII, mais ou menos, no interior da Alemanha, alguém descobriu numa igreja, num convento, essa imagem associada a São Bento com a oração que ele rezava e que eu quero terminar com ela daqui a pouco, com as iniciais delas em latim, e, a partir daí, os exorcistas ali perceberam naquela região que, naquele lugar onde aquela imagem da medalha de São Bento estava exposta, os demônios não tinham força, não tinham, não tinham como investir sobre aqueles que se protegiam debaixo do sinal da cruz, porque, se de um lado está a imagem de São Bento, o que, de fato, marca e traz significância, é a cruz revestida dessa força, porque, aqui está o maior sinal daqui do amor de Deus por nós, daquilo que Deus fez por nós, o sinal da redenção e no qual o demônio sabe que ele já é um derrotado, porque Santo Agostinho lembra, ele é um cachorro amarrado que late, 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 não é Vanessa? Late, mas que não tem poder algum, porque, a ação da cruz de Cristo já nos atingiu, então, aliado a isso, como eu disse, o amor à Nossa Senhora, a intercessão dos santos, jejum, disciplina na vida cristã, disciplina na vida cristã, esse jejum que orienta o nosso corpo e a nossa mente para olhar para Cristo, olhar para Deus, como nos lembrou São Bento lá na sua regra, então, amados irmãos e irmãs, é verdade, a luta é aguda, a luta é grande demais, nós sabemos bem o que significa, quantos de nós aí estamos debaixo de tantas tentações, mas o que nós precisamos é perseverar na certeza de que, com Deus, a vitória é certa, como experimentou São Bento, como experimentou tantos santos, confie e deixe que esse combate seja travado na certeza de que Deus combate com você, como Paulo, combatei o bom combate e o bom combate é combater com Jesus, quando a gente faz isso, a gente tem a certeza da vitória e nessa luta de São Bento contra o inimigo, vale lembrar nos muitos exorcismos feitos por São Bento e eu quero terminar lembrando isso, tirado da medalha de São Bento a cruz sagrada seja a minha luz não seja o dragão meu guia retira-te satanás nunca me aconselhe coisas vãs é mal o que tu ofereces bebe tu mesmo do teu veneno em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo amém que essa certeza entre na sua casa na sua família no seu coração e que você possa continuar combatendo o bom combate eu não posso impedir que os passarinhos voem sobre a minha cabeça mas eu posso e devo impedir que ele venha e faça um ninho São Bento rogai por nós amém Jesus Jesus